No coração profundo da matéria, dentro de cada partícula fundamental, vibram cordas. Essa é a teoria das cordas, uma maneira de escrever o universo através de um só componente, cordas. Uma teoria que unifica todas as forças da natureza numa equação mestra, que descreve desde a criação do tempo, o centro de buracos negros, as galáxias, estrelas, átomos, a estrutura do espaço, efeitos quânticos, enfim, uma teoria sobre tudo. Mas nem tudo são flores. A teoria requer uma matemática que ainda está sendo criada. Ela necessita de 11 dimensões espaciais para funcionar, universos paralelos, a possibilidade de multiverso. A realidade, segundo a teoria das cordas, é feita de coisas que consideraríamos irreais. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje. O que é a teoria das cordas? E aí, cosmólogos, tudo certo? É quem fala vindo ao canal Singularidade. E esse vídeo daqui é um vídeo específico sobre a teoria das cordas. Várias pessoas pediram, então eu estou fazendo esse vídeo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o multiverso e a teoria das cordas, que é um vídeo bem legal, caso você não tenha visto, eu recomendo você ver. Então é isso, bora começar o vídeo. A física atual se baseia em dois pilares. A relatividade geral de Albert Einstein, que é a física a grosso modo de objetos grandes, como estrelas, buracos negros, enfim. E a mecânica quântica, que é a física dos átomos e objetos pequenos. Então quando os físicos vão estudar objetos grandes, como estrelas e galáxias, eles usam a relatividade geral. E quando vão estudar quarks e partículas subatômicas, eles usam a mecânica quântica. Eles podem usar a física que for mais conveniente para cada situação. Mas existem situações que essas duas físicas precisam ser usadas ao mesmo tempo. Elas precisam atuar em conjunto. Isso seria uma teoria de gravitação quântica. Porém, esse tipo de união na física atualmente é um catástrofe. Ela resulta em infinitos possibilidades negativas, a matemática simplesmente para de funcionar. Essas teorias são conflitantes. A geometria e os princípios das duas teorias são totalmente diferentes. O vácuo de Einstein era liso e simples. Já na visão quântica, é revelado um vácuo totalmente instável de energia. A relatividade geral tem a visão determinista de Newton, que o universo é previsível e ordenado. Já a mecânica quântica tem o princípio da incerteza, ou seja, da imprevisibilidade de um sistema. Só é possível calcular as probabilidades de um evento acontecer. Assim fica bem visível a incompatibilidade entre essas duas teorias. A questão é que a relatividade geral descreve a força gravitacional, e a mecânica quântica descreve o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essas três forças estão unificadas, ou seja, em princípio essas três forças são manifestações diferentes da mesma força. Existem quatro forças na natureza, e todas elas estão atuando no mesmo universo. A questão é que a teoria que descreve uma força é totalmente incompatível com a teoria que descreve as outras forças. O que a física procura atualmente é uma grande unificação entre essas quatro forças, uma simetria. Isso já aconteceu várias vezes na física, como por exemplo, a eletricidade e o magnetismo, na verdade são manifestações do eletromagnetismo, o espaço e o tempo. Então a física sempre procura uma simetria, uma união que deixe as forças cada vez mais fundamentais. Toda a física se divide nesses dois ramos, a relatividade geral e a mecânica quântica. E se nós conseguimos unificá-las, nós teríamos uma equação que descreveria todos os fenômenos físicos. Porque todos os fenômenos seriam manifestações dessas quatro forças. Existem várias partículas fundamentais, como os bósons, os léptons e os quarks. O universo inteiro seria possível descrever usando só partículas e forças. Assim, se nós conseguimos unificar a relatividade geral de Einstein com a mecânica quântica, nós teríamos uma teoria sobre tudo. Existem várias abordagens para criar uma teoria de tudo. Existem teorias supersimétricas de supergravidade, teorias de gravitação em loop, enfim. Mas a mais sucedida atualmente é a teoria das cordas. Ela diz que, na verdade, aquilo que nós considerávamos fundamental, ou seja, partículas como os quarks, os elétrons, são feitos de algo ainda menor, que são as cordas. Antigamente, os físicos pensavam as partículas como pontos. O que é mais complicado que um ponto é uma linha. Então, agora, em vez de pontos, são cordas. Essas cordas são minúsculas. Elas estão no tamanho do comprimento de Planck. Nessa teoria, tudo é feito de cordas. As diferentes partículas de matéria e as diferentes partículas mensageiras são vibrações diferentes das cordas. A maneira como uma corda vibra, define todas as características da partícula. Você pode pensar na teoria das cordas como um violão. Diferentes vibrações produzem diferentes notas. Então, o universo inteiro seria como uma sinfonia cósmica. Essa teoria elegante e unificadora ainda não foi comprovada experimentalmente. O certo seria chamada de hipótese das cordas. Como eu expliquei muito bem no meu vídeo, você sabe o que é uma lei, uma hipótese, uma teoria, que eu recomendo muito você ver. As cordas são muito, mas muito pequenas para vê-las atualmente. Na verdade, a própria teoria diz que talvez seja impossível ver uma corda diretamente. Porque para vermos algo, nós precisamos interagir com esse algo. E o que nós fazemos é jogar fótons nele, que vão no objeto e refletem. A questão é que uma corda é muito menor do que um fóton. Então, o fóton não teria muitas informações sobre a corda. Felizmente, essa hipótese pode ser comprovada em experimentos em aceleradores de partículas, como o LHC, na Suíça. A teoria das cordas é uma teoria supersimétrica. Então, ela prevê superpartículas. Resumidamente, para cada partícula normal, existe uma S-partícula. Existem algumas exceções, mas a grosso modo, seria como isso. Já como ela é uma teoria de tudo, ela prevê a partícula graviton, que seria responsável pela força gravitacional. Então, se em colisores de partículas for detectado uma partícula como o graviton, ou alguma superpartícula, é bem provável que a teoria está certa. Isso não quer dizer que ela está totalmente certa, mas que pelo menos em alguns princípios ela está correta. A teoria das cordas prevê experimentos testáveis. Então, ela não é simplesmente uma filosofia de vida. A física e a ciência precisam ser baseadas em experimentos. Ela não foi comprovada, mas ainda pode ser. Será provavelmente muito difícil fazer essa comprovação, porque se um átomo tivesse o tamanho do universo, uma corda teria o tamanho de uma árvore. Mas mesmo que essa teoria estivesse totalmente errada, ela será muito benéfica para a física. Porque para se estudá-la, está criando uma nova geometria, chamada geometria quântica. Ela lida com espaços de múltiplas dimensões. Porque a teoria das cordas, para funcionar, precisa de 11 dimensões. Sim, ela teria 7 dimensões que nós não conseguimos ver. Seriam 7 dimensões entrelaçadas no comprimento de Planck. Imagine um poste. De longe ele parece uma linha, mas quando você vai ver mais de perto, você percebe que ele tem mais duas dimensões espaciais. Isso seriam as 7 dimensões entrelaçadas. Essas seriam dimensões muito pequenas. É bem bizarra essa ideia, mas para a matemática da teoria funcionar, é preciso dessas dimensões extras, que são chamadas de espaços calibre UAU. A questão é que existem diversas maneiras para que 7 dimensões estejam entrelaçadas. Assim como num violão, toda a estrutura do violão influencia nos padrões vibratórios das cordas. Então a maneira com que os espaços de calibre UAU estão entrelaçados influenciaria fortemente nos padrões vibratórios das cordas. E já como as cordas definem tudo no universo, a maneira com que as dimensões estão entrelaçadas define como é o universo. No começo, os físicos teóricos elegeram mais ou menos 10 espaços que poderiam descrever o nosso universo. Esse número só foi aumentando. Basicamente, existe um número infinito de maneiras com que essas dimensões possam ser entrelaçadas. Existe um, seguido de 500 maneiras com que essas dimensões estejam entrelaçadas. E essa é uma parte bem importante que tem muito a ver com o multiverso. Então caso você queira saber mais, clica aí no card. Se já não bastava a variedade da geometria dessas dimensões, ainda os teóricos das cordas perceberam algo ainda mais complicado. Quanto mais eles estudavam a teoria, a teoria se ramificou em 5 novas teorias. São 5 maneiras de descrever a teoria das cordas. A questão é que nós só vivemos num universo. Só pode existir uma teoria de tudo. Então algo está errado em poder existir 5 teorias. Imagine que você tem um mistério para resolver. O desaparecimento, por exemplo, de um avião. Imagine que eu te dou uma possível solução. Depois outra história igualmente válida e convencente. Pois nessa situação, menos é literalmente mais. Uma teoria unificadora precisa ser unificada numa só teoria. Uma teoria que tenta unificar as coisas não pode se ramificar em mais coisas. Para resolver esse problema, foi criada a teoria M. O que ela significa na física é mais ou menos assim. Imagine 3 cegos e 1 elefante. Se cada cego pegar uma parte diferente do elefante, eles pensarão que eles estão analisando objetos totalmente diferentes. Mas eles não estão. Essa é a abordagem da teoria M. As 5 teorias das cordas são, na verdade, manifestações diferentes da mesma coisa. Então, na verdade, essas 5 teorias descrevem a teoria das cordas. Bem, essa tal de teoria das cordas não parece ser muito prática. Ela parece ser uma coisa acadêmica para os físicos, ou algo totalmente bizarro e ficção científica, como assim 7 dimensões entrelaçadas, uma elevada que entra geometrias para um espaço. Ela não parece fazer muito bem sentido. Mas a questão é, ela tem várias aplicações na cosmologia, que é o estudo do universo. Como diria Niels Bohr, a nossa realidade é feita de coisas que consideraríamos irreais. No modelo padrão de cosmologia, nós dizíamos que o Big Bang tinha uma densidade infinita. Porém, a teoria das cordas diz que não. Existe um limite de tamanho do quão o universo pode ficar pequeno. O universo, no momento do Big Bang, teria o comprimento de Planck. Já como ele não poderia diminuir de tamanho, ele simplesmente aumentou. Então, a teoria das cordas tira, basicamente, uma singularidade no momento do Big Bang. Então, se o universo entrar em colapso, ele atingirá o comprimento de Planck e depois expandirá de tamanho. O Big Bang, se o universo sempre entrar em colapso, é um evento comum. Assim, poderíamos concluir que talvez o universo sempre existiu. Outra aplicação é na hipótese do multiverso. Se caso você não viu o vídeo, eu recomendo muito você ver. A teoria das cordas resolveria o problema nas singularidades. Então, seria possível estudar o Big Bang e buracos negros, que são assuntos fascinantes. Se essa teoria estiver certa, vários mistérios do universo podem ser resolvidos. E mais outros mistérios podem ser criados. A teoria das cordas não foi comprovada, mas se ela for, ou se qualquer outra teoria que tente unificar todas as forças da natureza for comprovada, ou seja, uma teoria de tudo, nós teremos um estágio revolucionário na física. E como nós sabemos, a maioria das coisas se deriva de física, então nós teremos um avanço gigantesco nas ciências. Mas só o tempo dirá se essa teoria está certa, ou se é a sua mera miragem matemática. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Comente nos comentários, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Participe da votação clicando aí no card. Caso você queira uma parte 2 sobre a teoria das cordas, eu posso me aprofundar em mais assuntos sobre a teoria das cordas, porque tem muita coisa. Esse roteiro foi baseado no livro O Universo Elegante, de Brian Greene, que eu recomendo muito vocês lerem. É um livro exclusivamente para a teoria das cordas. Então é isso. Se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo como esse. Essas aqui são as redes sociais do Singularidade. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!